Oi, moço, eu amo. Você também? Você também? Sou amiga. É carta branca mesmo. Amiga, foi tu? Já chegou aqui, parece. Obrigada. Agora vai. Ah, eu me avisei pra não brincar com o amor. É, vejo que você já se arrependeu. Mas muita água por baixo da ponte já morreu. Mas muita pedra de cima do morro já desceu. Desgraça porca é bobagem de quem dorme de toca. Se toca e eu cala a boca já morreu. Salta de banda comigo e ninguém vem se demanda. Se manda porque quem manda aqui sou eu. Ah, quem disse que ia embora foi você? É? Quem me pediu para ficar foi eu. Agora vem como se nada fosse acontecer. Parece até que não conhece mais com quem viveu. Vê se se manca, você que não tem mais carta branca. Se arranca, não bota a banca e vai com Deus. Corta o barato que o papo já tá ficando chato. E o fato é que seu contrato já... Venceu. Eu sei de ficar só na retranca. De modo que o jogo se perdeu. Agora quem sobe das tamancas, meu amor, sou eu. Você me diz a definição. Eu não sei que bicho lhe morreu. Mas não adianta essa carranca que você perdeu. A nossa conversa foi bem grana, acho que você não entendeu. A porta da rua, meu bem-tranca, pode rir. E adeus, ah. Quem disse que ia embora foi você? É? Quem me pediu para ficar foi eu. Agora vem como se nada fosse acontecer. Parece um pé que não conhece mais com quem me deu. Vê se se manca, você já não tem mais carta branca. Se arranca, não bota a banca e vai com Deus. Corta o barato que o papo já tá ficando chato. E o fato é que seu contrato já... Venceu. Não sei de ficar só na retranca. De modo que o jogo se perdeu. Agora quem escove essas mancas, meu amor, sou eu. Você me diz a quem me diz o que eu não sei. Que bicho lhe morreu. Mas não adianta essa carranca que você perdeu. A porta da rua foi bem franca. Acho que você não entendeu. A porta da rua foi bem franca. Pode rir. E adeus. A porta da rua foi bem franca. Obrigado.